Olha minha mãe, olha pegando lá a ondinha dela Hã? Qual? Ah, tem tanto Eu não tô dando Fala, Tati Tô filmando, baby Fala, minha mãe, olha Ah, minha mãe é pior do que criança A dança lá A Tati poderosa é rimar Uh, uh Shut up Se eu estivesse na praia E a descoçada não é bom Mas tem muita gente Vai, Tati, rapidinho, rapidinho Oh, não, não Não, não Sabe, ela Vai, Tati Vai, Tati Oh, não Ah, minha mãe lá Olha um peixinho Dourando a história Que da hora É, minha mãe pegando de carazinho Gente Uh Ah Cuidado, mãe Cuidado Fala, mãe Fala, mãe Como você tá? Quer que eu subir alguma? Eu tô filmando Ah, é? Ah Filmei a senhora nadando Eu tirei, eu tirei foto também Manda tchau, mãe Manda tchau, mãe Manda tchau Manda tchau Manda tchau Que lindo Manda tchau